Olá, boa noite, eu acho que já estou aqui começado, vamos achar um pouco o volume, já está o Pablo Roberto aqui, boa noite Pablo, como está você aqui, só estamos nós por enquanto aqui, vamos esperar um pouquinho que o pessoal vai entrar, e hoje deixa eu colocar alguma outra foto aqui, boa noite André Silva também, deixa eu colocar alguma outra foto aqui assim, para mostrar que fotografia, tem gente aí que acha que a gente não deve falar sobre política, as pessoas querem falar sobre fotografia o tempo todo, mas esquecem que a fotografia é uma das ferramentas da política, e essas ferramentas políticas aí tem, a gente vê todos os dias, todas as horas, em todos os lugares, a gente vê nos jornais principalmente, na televisão a gente vê muita imagem feita por vídeo, mas se tiver uma fotografia, eles usam a fotografia, e a fotografia já foi usada de várias formas na política, e de todos os tipos de forma mesmo, fazendo montagem para contar uma realidade, uma falsa realidade, ou então usando uma foto real para contar uma realidade mesmo, e várias outras formas, de tudo que é jeito, tanto montagem, quanto usar uma fotografia real em um contexto falsificado, falsificado, né, então você usa a fotografia na política, né, tem uma aula aí, anterior aí, já faz alguns meses atrás aqui, que é sobre o Foto Op, né, que é o que a gente já conhece, deixa eu até colocar para vocês aqui, ó, Foto Op é isso aqui, ó, né, é uma palavra em inglês, que é abreviação de Foto Opportunity, né, a gente está aqui no Wikipedia, mas no Wikipedia tem um monte de coisas, né, privadas que são falsificadas, mas tem muita coisa que é fato já, e não tem como, né, mudar a realidade da coisa, esse Foto Opportunity é isso aqui, né, é uma verviação, né, de Photography Opportunity, né, é uma oportunidade de se tirar uma fotografia, né, que é uma oportunidade arranjada, né, para se fazer uma fotografia de um político ou uma celebridade ou, né, de um evento notável, né, esse termo Foto Op, né, foi criado aqui na administração do presidente americano Richard Nixon, né, que era um que usou bastante esse Foto Op, né, e aí está, né, o que significa isso. Então, Foto Opportunity é essa oportunidade fotográfica que um político usa para se promover, a gente vê isso todos os dias na televisão, a gente vê isso todos os dias ali nas propagandas de televisão sobre os políticos, no noticiário, em todos os jeitos, né, então, se um dia vocês quiserem, né, eu posso fazer uma aula para vocês, e que eu acho que eu vou acabar fazendo, explicando exatamente como é que funciona um jornal, ou uma agência noticiosa, ou como é que funciona o jornalismo nos nossos dias, né, aqui do século XXI, né, nós estamos na fase do fake news, né, o jornalismo já teve a época de ouro, essa época de ouro acabou nos anos 90, né, e agora, hoje em dia, estamos no fake news, né, na notícia falsa, né, e a notícia falsa precisa, quase que obrigatoriamente, a ter o quê? Uma fotografia que é o que a gente faz, não é? A gente não é fotógrafo, então, para ser fotógrafo, a gente precisa entender o que é a nossa realidade, né, o que é que a gente vê e a gente lê, né, e aquilo que a gente lê e vê, né, a gente tem que fazer um raciocínio daquilo, para que a gente não receba esse tipo de fotografia que a gente vê e lê e a gente vai sem pensar, nessa, nesses dois termos que o, eu não lembro lá o nome do cara que criou, né, mas é o escritor ali, daqui a pouco a gente lembra aí, vai ter gente que vai falar que é a, aquela foto que atinge o intelecto, né, e a foto que atinge o seu sentimento, né, que é o do Barthez ali, né, do Roland Barthez, né, deixa eu colocar aqui, Roland Barthez aqui, que é o, como é o nome dele, que vão ver frases aqui, que talvez tenha os dois aqui, né, que é aquela foto dos dois tipos, né, deixa eu ver, não, pera, vamos voltar aqui, Roland Barthez, frases, foto, né, sobre a fotografia que eu vou ver se tem aqui, e, é, esse é o caso, né, a gente não precisa saber das palavras, mas a gente sabe que essas fotos vão atingir ou o seu sentimento ou o seu intelecto, então, num jornal, eles preferem que essa fotografia atinja o seu sentimento, né, por quê? Porque o seu intelecto pouco importa para eles, porque o que eles querem é que esse photo op atinja a sua pessoa e você acabe acreditando num tipo de notícias, né, então, por isso, a fotografia é uma ferramenta política desde que foi inventada, desde que se criou a fotografia, é uma coisa política, e tem muita gente aqui que não gosta de discutir política, porque acha que tem que ser fotografia 24 horas por dia, e porque não sei o que, e não sei o que lá, e não sei o que lá, mas a fotografia é uma política, né, a fotografia foi criada, né, para demonstrar uma realidade, e essa linguagem que foi se criada, ela é feita para mostrar uma coisa para nós, né, para atingir o quê? Os nossos sentimentos, para nós fazermos o quê? Mostrarmos os problemas da nossa cidade, né, as coisas boas da nossa cidade, né, e um monte de coisa assim, tanto boa quanto ruim. Uma foto de casamento, por exemplo, né, é o quê? É uma foto política também, vamos ver aqui assim, uma foto de casamento aqui, ó, foto de casamento é uma política por quê? Porque ele mostra como é que vive um casal aqui do nosso tempo, né, a gente consegue ver aonde é que eles estão, né, a gente consegue ver que existe um ritual, olha assim, de algum tipo de igreja dentro ali desse casamento, desse ritual, a gente vê o tipo de saia, a gente vê o tipo de maquiagem, a gente vê o tipo de cultura que tem nesse casal, né, a gente vê a riqueza ou a pobreza deles, né, aqui, como é pela internet, então tem muita coisa assim, belas, né, tudo bem produzido e tudo, né, mas a gente vê essa produção toda, a gente, e a gente vê uma realidade que a gente sabe que existe, né, mostra o quanto essas pessoas estão felizes ou pretendem ser felizes e coisas assim, né, e aí isso também é uma política, acreditem ou não, né, aqui, ó, eu vou mostrar uma foto aqui também, ó, né, do Steve McCurry, essa foto dele aqui, que são, essa aqui é a foto mais conhecida dele, né, que já foi pega, assim, né, a foto foi manipulada de várias formas, mas não importa essa parte da manipulação, né, vamos ver, né, o que essa foto significa pra nós, né, então pra você hoje em dia significa o que essa fotografia, né, se vocês puderem me falar aqui agora, né, aqui vai entrar aqui, mas se vocês, né, lembrarem o que é que, né, essa foto representa pra nós, né, vocês podem escrever aí, né, porque isso tem uma representação da época que foi feita essa fotografia, né, hoje em dia isso já foi mudado, deixa eu voltar aqui, porque senão vai mudar lá, isso aqui já foi mudado de novo, né, assim, porque essa foto ficou simplesmente uma foto linda, uma obra de arte, né, não sei o que lá, mas ela significa o que? Você vê o que nela aqui, né, então é fácil, né, você vê uma menina feliz aí? Não, né, você não vê uma menina feliz, você vê uma menina bem vestida? Também não, né, você vê uma menina assim, com a pele bem tratada, o cabelo bem penteado, também não, né, por quê? Porque essa menina é uma afegã, né, ela já tá, isso foi feito nos anos 80, essa foto, eu acho 80, 90, né, então ela é a representação de uma mulher afegã, né, na época da guerra do Afeganistão, que é os Estados Unidos, Inglaterra, invadindo lá por causa do ópio lá, né, porque lá é uma plantação de ópio, mas essas fotos fazem o quê? Trazem essa beleza ali do negócio, a gente acaba esquecendo que esse olhar dela aí, ó, é um olhar de medo, né, é um olhar de pavor de ter visto a família ser assassinada, né, de ter visto guerra ali o tempo todo, na vida inteira, né, você vê guerra, então você vê essa pessoa, né, com essa cara, assim, de assustada, né, então isso é uma foto política, porque mesmo que você fale que ela é bonita, que ela é isso, que ela é aquilo, se você prestar bem atenção, você vai ver exatamente o que ela está passando, né, e se você conseguir prestar essa atenção e ver com esses detalhes, assim, que a roupa dela tá suja, tá rasgada, pele tá suja, tá descabelada, o olhar é super assustada, uma boca, assim, quase cerrada, assim, de não poder nem falar nem nada, né, então você é, né, uma foto política, porque ela demonstra totalmente o que é a vida dessa pessoa, né, e o nosso trabalho é esse, né, o nosso trabalho fotográfico é mostrar essa realidade, né, conforme a gente vê isso, né, hoje em dia um jornalista não tem esse poder dele de ir lá e falar, não, eu quero que essa foto saia ao impresso, ele não pode falar isso, a não ser que ele seja independente e trabalhe com um jornal independente, aí quem sabe, mas dentro da grande mídia, do mainstream mídia, não tem nem a chance mínima, né, de acontecer isso, eu vou colocar outro aqui, ó, que é esse fotógrafo aqui, que é o Ansel Adams, né, Ansel Adams é o cara que me ensinou a fotografar, né, eu acompanho ele desde o começo da minha carreira, né, e li todo o livro dele e conheço a vida fotográfica dele, né, eu conheço a carreira fotográfica dele muito bem, a vida particular é outra coisa, é a vida dele, mas nessa vida fotográfica dele, ele foi um dos maiores, né, lutadores, assim, pelos direitos da natureza, pela preservação da natureza, e sempre, né, foi um fotógrafo voltado a essa briga contra o governo americano para preservar, né, a parte natural e fazer reservas florestais e tudo mais, né, e... ele foi um exemplo para mim, né, e por isso, né, eu não consegui ficar longe da política porque não tem como, né, você viver fora da política, aí você vai ter que depender desses que fazem política, né, e acreditar no que eles fazem, né, e a gente está vendo aí agora que o que eles fazem não tem nada de bom, né, e aí, se você não se interessa por política, você vai ter que ser, né, vai ter que acreditar nas palavras das pessoas que estão ali, e isso é uma coisa, assim, que você não deve mesmo, porque é importante você ter essa claridade na sua cabeça, esse seu raciocínio para ver se isso realmente é verdadeiro, né, porque... guerras, né, já foram começadas, assim, a guerra do Vietnã, por exemplo, guerra do Vietnã, que começou por causa de uma fotografia, e a fotografia era falsa, né, na verdade, deixa eu ver, a guerra do Vietnã, vamos ver se tem aqui, assim, a... o fake news aqui, se tem aqui, porque tem... do Vietnã começou com o papo de que, né, estavam matando lá os soldados americanos lá, e no final não era nada disso, né, e a mídia repercute desse jeito, né, a invasão ao Iraque, por exemplo, da mesma forma, né, foi criada a história, assim, de que o Saddam Hussein tinha bombas de destruição em massa, gás, não sei o que lá, não sei o que lá, e a mídia foi mentindo em cima, e no final, descobriram que não tinha nada disso, mas no final invadiram o país, mataram todo mundo, por causa de uma notícia falsa, né, de uma imagem falsa que foi criada, pra que você acredite em alguma coisa, né, e nesse você acreditar em alguma coisa, ferrou, né, por quê? Porque você não quer saber de política, né, porque você não acha que a política não te influencia em nada, né, mas no final, você, ou, esses que foram a favor, né, do, não, porque o Saddam Hussein é realmente um ditador, tem que morrer, tem que isso, tem que aquilo, né, mas no final, se descobriu que era uma mentira completa, então, quem foi atrás dele, simplesmente acreditou que o cara era mesmo, e talvez até hoje acredite nisso, né, e aí, aconteceu o quê? você foi iludido, né, e é importante você não ser iludido, então, para ser um bom fotógrafo, e se vocês não acreditarem em mim, por favor, procurem esses grandes fotógrafos que ficaram na história, e procure saber um pouco da vida particular deles, né, assim, essa parte aqui do Ansel Adams, por exemplo, que foi um guerreiro pela preservação da natureza, né, o Henrique Cartier-Bresson, que é o cara esquerdista, né, assim, de tudo, né, e o quem mais? O Sebastião Salgado, assim, você colocar em esquerdista ou direitista, fica muito simples e fica muito bobo ainda por cima, né, então, o importante é você não ficar vendo esses lados, e ver o que é que eles estavam trabalhando para, né, então, a França, por exemplo, é um país socialista, né, lá todo mundo ganha tudo, né, lá ninguém paga nada, estão querendo tirar as coisas, assim, do governo e começar a cobrar, e o povo está lá arrebentando tudo, todos os outros países são assim, né, o Sebastião Salgado, ele é, assim, um suposto que é ardista aqui no Brasil, porque ele sabe que esse social aqui é extremamente importante, né, e é uma coisa que para o povo, e o Sebastião Salgado é outro que luta, né, por esse lado, aí chegou o gato também, e assim vai, né, e qual o outro fotógrafo? Você pode perguntar qualquer outro fotógrafo aí, se é político ou não, Steve McCurney nem foi muito político, ele foi mais assim, né, um fotógrafo que foi fazendo, mas se você olhar as fotos, mesmo as fotos dele, mesmo que esteja, né, tratada de alguma forma, você olha assim, ela não é política, todas elas não são, né, essa foto aqui, ela demonstra o que, assim, ela não demonstra uma situação precária, assim, do povo que mora lá na Índia, né, e é político? É, e o que mais? É feia a imagem? Não, a imagem é bonita, mas mostra o que? claramente que é precário ali o negócio, né, ou então, um menino desse aqui, assim, com um revólver na cabeça, que assim, isso não é político, né, isso não é uma imagem muito dura de se ver, né, e é uma coisa assim, difícil, mesmo que seja fingido ali, não parece ser, mas você vê isso, e parece uma pistola, até verdadeira, talvez não seja, porque uma pistola dessa é muito pesada, né, assim, o menino está carregando com muita facilidade, e aqui, qualquer outra, qualquer outra dessas fotos aqui, que todo mundo acha bonito, acha isso, acha aquilo, é político ou não? É, né, totalmente, e aí, você, né, que quer ser fotógrafo, você quer fazer foto de que jeito? Só a selfie sua? Mesmo a selfie, são fotos políticas, né, assim, porque é a política do quê? É a política do seu bom relacionamento com as pessoas, né, da sua boa imagem, né, da sua boa imagem da sua vida, não é político isso? Né, me respondam, assim, e tentem se responder a vocês mesmos, para ver se não é isso mesmo, né, para que serve uma selfie? Não é para as pessoas mostrarem que elas estão bem com a vida, né, que elas são felizes, que elas são isso, que são aquilo, isso é uma política da boa imagem, né, é uma empresa ali, né, uma empresa que pega e faz propaganda, por exemplo, que usa fotografia, ela faz uma propaganda falando mal dela? Não, nunca, né, por quê? Porque essa não é a política correta, a política correta é fazer uma propaganda que seja bem para o seu produto, né, e a selfie é exatamente isso, é um produto que é você, né, mostrando que você é feliz, né, e isso é político, querendo ou não, casamento é a mesma coisa, casamento é político, o que mais? Deixa eu ver o que mais tem aqui, isso aqui, santinho, né, de político, né, quando chegam as eleições, o que acontece? Você só vê o que? Foto, 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 montagens, assim, que os caras fazem montagem, os caras arrumam dentadura, fazem corte de cabelo e tudo, mas é uma fotografia, né, e isso serve para fazer a política, né, esses, um prefeito marqueteiro aqui de São Paulo, por exemplo, né, o que o cara faz? O cara vai lá, destrói alguma coisa, mas no outro dia tá lá tirando foto junto com os mendigos, né, mas você vai ver o que? É um foto óbvio, né, é simplesmente uma situação que os caras foram lá, montaram para ir lá tirar uma fotografia ou fazer um vídeo, para mostrar para você que tá tudo bem, que ele é bom, que isso é aquilo que ele tá fazendo, então, para ser um bom fotógrafo, infelizmente, você vai ter que ler mais e vai ter que estudar bastante, assim, porque é importante você saber de política, porque senão você vai ser comandado por quem faz a política, né, e se você não tiver esse interesse em saber o que tá acontecendo, você vai ter que aceitar o que tá acontecendo e, né, e às vezes você não vai nem saber o que está acontecendo, né, e aí é importante a gente viver a nossa vida, né, sabendo que a gente realmente vive a nossa vida, né, seria terrível a gente descobrir no final da nossa vida, que a gente viveu uma vida que não era uma vida real, né, que era simplesmente uma fabricação ilusória disso, né, aqui uma fotinho de uma parede com um carrinho de bebê ali, mas é debaixo da ponte colônia na Alemanha, né, isso é uma foto política, né, aqui tem várias, eu coloquei esses links ali na descrição desse vídeo, né, e tem essas matérias aqui que eu coloquei, tá lá o gato ali contando, daqui a pouco eu mando lá, deixa eu eliminar um pouco lá, aqui também, nessas, aqui uma reportagem desse jornal The Guardian, que hoje em dia já é uma portaria, mas, né, essa parte aqui, assim que ele fala, é isso aqui, né, a fotografia, pode fazer líderes, líderes, né, ou destruir os líderes, né, assim, por causa de uma fotografia, né, por causa de uma fotografia, a gente pode fazer o cara ser, né, um cara de família, como são essas fotos aqui do John Kennedy, ou então destruir ele, assim, né, colocando ele de uma outra forma degenerativa, né, e por causa da fotografia, a gente pode, ou, né, fazer um presidente, ou destruir ele, né, porque, porque a gente destrói essa imagem dele, e a gente, como é fotógrafo, né, e a gente, pra ser um bom fotógrafo, você precisa ter clareado, assim, né, bem na sua cabeça, esse, assim, o raciocínio, né, e esse seu entendimento do que acontece no dia de hoje, né, é importante ler o jornal, é importante estar atualizado com as informações, né, de várias fontes, de preferência da fonte original, né, e não esperar que o jornal, o telejornal, conte as coisas pra você, porque senão o telejornal vai contar uma fotografia pra você que ela quer que você acredite, né, e só, né, e aí é importante você ter essa sua independência e saber o que tá rolando mesmo, né, e aqui também é outro que fala sobre essa arte política e a reinvenção da mídia aí, né, que é a mídia fotográfica, e aí é o que a gente tá vendo aí, né, é importante você saber sobre política e é importante vocês lerem, estudarem aqui, lerem jornal ou então lê na fonte o que é que tá acontecendo, porque senão vocês vão ficar terríveis aí, né, vocês vão ter que engolir tudo que se faz por vocês e muitas vezes, assim, vocês não vão nem saber por que isso tá acontecendo, e é importante saber isso, né, deixa eu ver, a foto tem o mesmo peso da quase na morte, tem nada, a foto já foi, putz, já teve, isso já foi, não foi pra você, né, o Arosvaldo, você tá só tomando pra você, porque isso aí já foi falado muito tempo atrás, mas já perdeu esse título também de Mona Lisa, né, deixa eu ver, fotografia atinge o sentimento, a realidade, então, é o Puncton e o outro que eu esqueci o nome lá, mas é o Puncton é o que atinge o seu sentimento, né, boa noite, boa noite, bom, aqui é só nos boa noite, boa noite, boa noite a todo mundo aí, valeu aí a presença de vocês, né, e eu fiz essa aula hoje, assim, porque volta e meia aparece gente aí falando que a gente não deve falar de política, porque não sei o que, né, porque a gente deve ficar na fotografia, mas, cara, a fotografia é política, e aí, né, a gente vai fazer o que, vai saber só usar flash, né, tirar foto à noite, mesmo que se tire foto das modelos, cara, querendo ou não, você tá fazendo um registro do seu tempo, né, da maquiagem que se usa nesse tempo, né, das ideias que a modelo tinha, né, do que ela se sujeita, do que ela faz, e tudo ali tá contado, por quê? Porque fotografia é uma linguagem visual, e essa linguagem visual serve para nós transmitirmos mensagens, mas vocês precisam entender as mensagens, né, e vocês precisam saber o que acontece lá, pra vocês saberem o que é que tá acontecendo, como o Arosvaldo falando aqui, que a foto de Steve McCurry aqui é a Mona Lisa, mas quem é a Mona Lisa? Me fala aí, Arosvaldo, o que é a Mona Lisa pra você? Mona Lisa, né, é o quadro do Leonardo da Vinci, né, que é uma coisa bela, né, uma mulher com um sorriso ali, enigmático, um quadro onde tem técnicas de pintura, assim, que ninguém sabe fazer até hoje, né, e por que essa foto é comparável com a Mona Lisa? eu não consigo entender por que ela é comparável, né, e por que ela já foi comparada com a Mona Lisa, sendo que não tem nada a ver com a Mona Lisa, né, essa aqui não tem mistério algum, né, ela transmite totalmente, assim, como é a situação dela, né, e já contei pra vocês tudo isso, né, mas na Mona Lisa não, Mona Lisa é outra coisa, é uma mulher linda, com o cabelo tenteado, com a roupa bem limpinha, normalzinha, bem em cima de uma paisagem maravilhosa, né, e por que ela é Mona Lisa, né, dos nossos dias? Só porque a mídia falou alguma vez, e as pessoas vão lá e tomam isso por elas, e vão repetindo, 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 né, mas na realidade não tem nada a ver com a Mona Lisa, por quê? Porque é totalmente o oposto, é completamente o oposto, não tem nada a ver um com o outro, né, e aí, mesmo assim, né, colocam como se fosse uma obra de arte, né, mas não é, uma obra de arte pode até ser bonita, mas não chega a ser aquela obra, né, nem nada, e é importante você saber que, né, não tem nada a ver, enquanto a Mona Lisa é outra coisa, né, Mona Lisa, ela está totalmente bem, né, está ali uma mulher sorridente, bem penteada, né, com os braços ali quase cruzados, ali numa paisagem bonita, né, e tudo, sorrindo, e bem, muito ao contrário dela, a única coisa parecida, é o formato retrato, né, que tem o retrato de uma pessoa, e mais nada, né, então, comparar com a Mona Lisa, essa foto aqui, é simplesmente assim, simplificar muito, assim, a, essa interpretação da arte, né, simplesmente porque viu dois retratos, ou então porque viu algum lugar falando que era a Mona Lisa, e acabou, né, você segue como Mona Lisa, mas isso é um erro, e é bom vocês começarem a ter uma independência do pensamento, que se não, né, fica muito claro isso, né, assim, da gente repetir as coisas, né, simplesmente, e mais nada, né, deixa eu ver o que mais tem aqui, se alguém já falou alguma coisa aqui, a mais, o Alex diz aqui, que uma fotografia que mostra uma ideologia, por exemplo, ostentação de riqueza, preservação do ambiente, ou denuncia a desigualdade social, exploração do trabalho, ué, lógico, tá tudo aí, você mesmo escreveu aí, o Alex de Lima, o JC Branco, eu aprendi que tudo na vida é ideológico, cabe a você se posicionar de acordo com a sua consciência, olha, JC Branco, não é de acordo com a sua consciência, é de acordo com o seu conhecimento da informação real, assim, do que está acontecendo, se você for pela sua consciência, você vai ser levado ao erro, por quê? Porque a sua consciência vai fazer o quê? Vai pegar a notícia da onde? do Jornal Nacional, da televisão, do jornal, manipular a sua cabeça, o JC Branco, então, de preferência, né, tente não se posicionar de acordo com a sua consciência, e sim, de acordo com a sua opinião formada, porque você leu, né, e é a melhor forma, e só pela consciência não dá certo. Líbia Lopes, sou a Tânia, mãe da Líbia, o senhor falando desse assunto tão, opa, a mãe da Líbia, que, opa, entrou na conta da Líbia, o assunto tão ok, dona Tânia, deixa eu ver aqui, o Tad também, o Puncton Studio, isso mesmo, é exatamente isso, Tad, é, Puncton é o que atinge o seu sentimento, e o Studio é o que atinge o seu intelecto, né, e em todos os lugares querem que te atinja o Puncton, por quê? Porque senão você vai pensar, né, deixa eu ver, o Info, Leale, o vento, sei lá o que é isso, uma fotografia por ser pior que uma, pode ser pior que uma bomba tônica, se usá-la incorretamente, mas pode ser, é, então, a fotografia é usada desde o começo pra isso, né, mas só que, tem gente que parece que não pode, né, falar de política, porque ele fica meio que, né, trava as pessoas, parece, deixa eu ver, aquela, não, não é a da, 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 da minha menina correndo na rua, na, aquela, que foi queimada pelo Napalm, não, Guilherme, é a fotografia que foi usada, né, de um barco americano que foi destruído lá, assim, com os porcos boiando no chão, né, então eles usaram essa fotografia pra começar a guerra do Vietnã, né, mas, pra vocês verem como é essa informação, né, assim, difícil pra vocês irem atrás, né, eu queria que vocês me falassem agora, assim, ó, quando começou essa guerra do Vietnã, vocês sabem me responder, ou, quando foi isso, né, ou quem que começou isso antes, deixa eu ver, caiu, não, não caí não, eu tô aqui, né, o que eu quis dizer é que a pessoa deve ser consciente da sua realidade, é que JC Branco, você colocar assim, a ser consciente da sua realidade, se você perguntar pra um bêbado ali na esquina, ele vai dizer que ele é consciente da sua realidade, você acredita nisso? vai lá e conversa com o mendigo da rua, ele é consciente, ou ele pode estar louco ali, mas ele é consciente, e não é ser consciente da realidade, é estar informado, tipo, né, assim, ser consciente, é uma coisa na psicologia, que todo mundo deve entender também, que a gente tem um consciente, e tem um inconsciente, e o que a gente vê aí, às vezes, é essas palavras aqui, de um inconsciente das pessoas, né, e essas pessoas perderem a noção, olha assim, e surtarem, simplesmente porque você falou uma palavra, né, então, isso, ser consciente, é uma coisa assim, que a gente deve ser, mas a gente deve estar informado da realidade, e ler sobre a realidade, não ser informado por um terceiro, que é ruim daí, né, deixa eu ver a Líbia Lopes aqui, lembrei do texto teatral, O Beijo do Asfalto, Nelson Rodrigues, que fala de um repórter que destruiu a vida de um indivíduo, por conta de uma foto política de um jornalista, então, é isso, o beijo no asfalto, aquele caso da escola base, por causa de uma foto, eles destruíram a vida de duas ou três famílias dessa escola base, né, e no final, era totalmente falso, né, e era, destruíram simplesmente a vida das pessoas, por causa de uma fotografia falsa, né, uma fotografia que não era nada ali, assim, e aí, colocaram como se fosse verdade, e no final acabaram com a vida das pessoas, pagaram uma indenização, mas, puxa, a vida já era, né, né, Monalisa era da aristocracia, então, ninguém sabe exatamente de onde é a Monalisa, né, quem é a Monalisa, mas pobre ela provavelmente não era, né, e aí então, a Monalisa com essa menina afegã, não tem nada a ver, né, estou falando que sua fala de hoje, meu irmão, não tem nada a ver, tá, então, é essa aqui que a gente já falou aqui também, né, desse repórter que destruiu, essa da escola base é isso, né, escola base, né, isso aqui destruiu, assim, o maior crime da imprensa brasileira, eles destruíram, assim, a família, destruíram os donos da escola, né, com a denúncia falsa, e acabou, assim, e era por causa de uma fotografia, de criança, e daí os caras falaram que era pedofilia, não sei o que, mas não tinha nada, não era criança, simplesmente, né, e por causa disso destruíram o cara, essa família, então, se você, né, assim, não gosta de política, é importante você começar a ler, pelo menos, e se informar, assim, porque, se não, você vai ser manipulado, assim, facilmente mesmo, e você não vai nem saber o que é, né, deixa eu ver qual era a frase, tem uma frase ali, que é do, de quem, lá, assim, acho que do Sócrates, um desses aí, Platão, aí, que ele fala sobre isso, desde daquela época, 2.500 anos atrás, que os caras já falam isso, assim, se você não se interessa por político, esse político, que sim, vai ser o político, vai te usar de todas as formas, né, e aí, você não que tá ferrado, opa, aqui, eu apertei errado aqui, deixa eu ver aqui, já desliguei vocês aqui, mas, deixa eu já volto aí, vamos ver aqui, ai, ai, aqui, pronto, aqui, já voltei aqui, vocês já viram um pedaço aqui do canal, mas, tudo bem, não tem problema, não, deixa eu ver, a consciência política está diretamente relacionada com o conhecimento e a informação do meu ponto de vista, compartilho assim, é, então, é importante ler, JC Branco, é bom não ficar usando muito, assim, dessas palavras, assim, né, os chavões, assim, né, porque, às vezes, não dá muito certo, e é importante vocês entenderem o seu político e saberem que qualquer tipo de fotografia, inclusive a selfie, que vocês fazem, né, é uma foto política, da política, da boa imagem, né, de mostrar uma boa imagem, de mostrar uma pessoa feliz, aqui, corajosa, né, os caras se matam, mas é pra isso, né, e aí vão mostrando tudo, e às vezes, né, nessa, nessa vontade de mostrar, eles esquecem, né, essa aqui ainda está aqui na frente, assim, né, e tudo, tem uns que esquecem lá no fundo, esquecem lá, essa outra aí, que é uma atriz aí americana, lá, que esqueceu umas carreiras ali, no fundo, e tudo, e diz que era, pode, não sei o que lá, então, mas é isso, né, qualquer fotografia, qualquer fotógrafo, querendo ou não, entendendo ou não, ele é um político, né, ele está fazendo uma política, quando você está fazendo uma foto de um casamento, por exemplo, né, é a política do bom serviço, né, a política do bom prestador do serviço, né, que é aqui, né, além de mostrar o que o noivo, a noivação, como são, né, a vida deles, mostra também a qualidade do trabalho do fotógrafo, que é a política do bom trabalho, né, do bom profissional, do bom prestador de serviço, né, mostrando um casal, né, e esse casal mostrando isso, mostra uma parte política para os amigos deles, né, porque eles são bonitos, porque eles são felizes, porque eles casaram no luxo, porque eles, porque eles, e tudo isso faz parte da política, então, é extremamente importante você entender sobre política, porque senão você vai ser usado, gente, e é isso daí, bom, a aula de hoje foi isso daí, gente, fotografia é política, e não tem como você fugir disso, você não tem, você pode até ser assim, ah, aquele fotógrafo faz só foto de florzinha, né, mesmo assim, né, você vai estar mostrando um quintal, né, você está tentando fazer uma beleza ali, assim, que não tem, né, talvez não vá fazer nenhuma mudança política no mundo aí, mas, é uma demonstração daquela realidade, mas, ninguém consegue fazer isso a vida inteira, né, assim, sem mostrar nada, ou sem sentir nada, ou sem, ser, né, envolvido na política, né, e é importante, porque, todo mundo vai acabar envolvido de uma forma ou de outra, né, no estúdio em folheal, quero parabenizá-lo pelo tema de hoje, confesso que outro dia, quase apanhei quando falei de uma série do fotografico, que estava em grupo, então, você vê como é que é, né, o fotógrafo de hoje em dia, assim, esse prestador de serviço, tem esses problemas, mas a gente não, não pode ficar preso nisso, né, a gente precisa saber, porque, por causa dessa falta de interesse, de política, assim, dos fotógrafos, a classe fotográfica é até hoje não reconhecida, nem era na CLT, agora menos ainda, porque vai acabar com a CLT, né, mas por causa desse, desse distanciamento do fotógrafo da política, né, a profissão fotógrafo nem existe, né, não é uma profissão reconhecida, né, é uma profissão que tem aquele reconhecimento mínimo, assim, nas leis trabalhistas e só, né, e acabou, e simplesmente um prestador de serviço, até taxista tem, né, um reconhecimento maior, né, e nós, por causa desse distanciamento da política, estamos ferrados, e é isso mesmo, nada mais ameaçador que uma câmara, exatamente isso, é o que pode dizer, isso, velho, uma câmara é uma coisa ameaçadora, para os políticos, porque tem que se preservar ali, assim, a imagem dele, senão, pode aparecer, e a gente vê várias acontecendo hoje, e a gente deve usar a fotografia como uma arma política para o nosso bem, né, para o nosso favor também, porque a gente pensa, né, enquanto a gente é homo sapiens, a gente tem que ir lá e dar valor a isso, né, e a gente trabalhar para que a nossa profissão cresça, e seja uma profissão reconhecida, que seja uma profissão, pelo menos respeitada, assim, né, porque existe muita falta de respeito na profissão do fotógrafo, daí a gente vê hoje em dia, em tempos de crise, puta, isso muda muito ainda, porque os preços desabam lá embaixo, e as pessoas não querem nem saber, porque elas precisam de dinheiro para pagar as contas, pagar tudo, criar os filhos e tudo mais, gente, valeu aí, obrigado pela presença de vocês aí, desculpem falar sobre política, mas a gente vai ter que falar sobre política, porque a política faz, coordena a nossa vida, né, pela política, né, depende, né, desse nosso, o nosso trabalho depende de políticas governamentais, para que tenha um, um sistema, realmente funcionando, político que tenha trabalho, que gere trabalho, para que tenha pessoas trabalhando, né, para que a nossa profissão tenha o trabalho, porque como nós somos prestadores de serviço, a gente depende de gente trabalhando, e ganhando bem, para a gente poder cobrar bem, enquanto não tiver isso, nós estamos ferrados, gente, e é isso que vocês precisam entender, gente, valeu aí, obrigado aí, pela companhia de vocês aí, aí acho que eu volto na sexta-feira, ou sabadão, eu volto aí de novo, aí com mais uma aula, aí espero que vocês tenham gostado, de saber sobre a política aí, a fotografia, espero que vocês entendam, e espero que vocês, né, se informem bem, estudem, leiam aí, porque é extremamente importante mesmo, para vocês mesmo, gente, valeu, obrigado aí, clica no gostei, que ajuda a gente bastante, e eu volto aí na sexta, ou sabadão aí, tchau gente, te abraço.